Já te amei, mas hoje eu não te amo mais Tu me chamaram de bobi, só que sou o menor sagaz Brotei no baile pra zoar com meus amigos Tô ligando toda hora, cadê você Murilo? Já me cansei dessa vida de casado Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado Última forma nesse relacionamento Vou voltar pra putaria que se for do casamento Na sexta-feira eu curto o baile da Espanha Sabadão tô na gaiola, depois pro tô na Colômbia Do domingo, eu mando puta que pariu Dia de jogar em casa aqui no baile do Brasil Cheguei soltinho E a vez joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço Depois desse bailão eu nunca mais vou querer E a vez joga na Tcheca, vem joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vai ficar de quatro Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço Já te amei, mas hoje eu não te amo mais Tô me chamando de bobinho, só que eu sou o menor sagaz Brotei no baile pra zoar com meus amigos Tô ligando toda hora, cadê você Murilo? Já me cansei dessa vida de casado Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado Última forma nesse relacionamento Vou voltar pra putaria que se foda o casamento Na sexta-feira eu curto o baile da Espanha Sabadão tô na gaiola, depois pro tô na Colômbia E a vez joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço